Sabe qual é a primeira coisa que o barbeiro comete como erro, né? Vai fazer um curso de barbeiro. Cara, antes de começar o curso, tu geralmente comete um erro e isso vai impactar diretamente no teu bolso o quanto que tu vai gastar, que é comprar material antes de começar a ser barbeiro. Geralmente, geralmente não, eu nunca peguei um aluno onde ele comprou o material e tudo que ele comprou estava certo. Sempre alguma coisa errada. Geralmente, nos três mais caros, tá? Ou na máquina, ou na tesoura, ou na máquina de acabamento. Ou seja, antes de tu começar a fazer qualquer curso, tu não compra material. Tu primeiro faz o curso e aí tu compra o material. Mas como assim, Felipe, eu vou fazer o curso sem material? Na primeira aula. A primeira aula de qualquer curso, ela precisa ser sobre materiais. Se ela não for sobre materiais, tu pode ter certeza que esse curso não vai ter tanta profundidade. Porque tu precisa saber pra que serve uma tesoura, para os tipos de tesouras que existem, os tipos de máquinas que existem, qual máquina de acabamento que tu tens que comprar. E por que que isso pode ser muito perigoso? Porque quando tu vai aprender a cortar o cabelo, que é o primeiro pilar que tu tens que aprender, que é o de corte, tu tens que ter equipamentos que executem aquilo que tu estás querendo fazer. Como assim, Felipe? Algumas tesouras, eu vou dar o exemplo delas, por exemplo, uma tesoura fio navalha de baixa qualidade, quando tu vai cortar o cabelo, ele escorrega. E tu não consegue enxergar o que que está acontecendo. Então digamos que tu vai fazer uma conexão no cabelo. E na hora que tu vai conectar esse cabelo, tu não consegue enxergar o encaixe, por mais que tu tenhas utilizado os ângulos corretos. E tu acha que, caramba, eu fiz alguma coisa errada. Alguma coisa eu fiz errada, eu tenho certeza. Mas muitas vezes é simplesmente a tesoura. Se a tesoura tivesse executado um corte limpo, reto e preciso, com o ângulo que tu querias, aí tu terias um resultado muito diferente. A máquina é ainda mais evidente isso, tá? Quando tu vai fazer um degradê, por exemplo, e tu passa a máquina, e tu tens que passar várias vezes, e tu não consegue enxergar a transição de degradê, e tu fica pensando, será que eu estou distribuindo a força certa na máquina? Será que eu estou fazendo o movimento de tangência do formato correto? Se tu não tiver uma boa máquina, tu não vai conseguir enxergar o resultado. O ponto é, eu preciso ter um equipamento que ele corresponda àquilo que eu estou fazendo. Ah, Felipe, mas eu tenho pouco dinheiro, não tenho muito o que investir, então eu tenho que comprar uma máquina ruim mesmo. Cara, toma cuidado nisso, porque tu vai estar rasgando dinheiro, tá? Tu acha que vai estar... Ah, vou pegar uma máquina um pouquinho mais baratinha e tal, e vou aprender dessa forma. Muita, muita gente não aprende por causa do equipamento. Então, distribui um pouco melhor o teu dinheiro. Ao invés de gastar tudo ou comprar vários equipamentos, foca um pouquinho mais na tesoura, foca um pouquinho mais na máquina, mas pensa sobre isso, vê o quanto de verba que tu tens, porque é super importante. A tesoura e a máquina é o que vai dar o diferencial pra ti aí conseguir executar todos os movimentos. Se tu tens equipamento ruim, tu não consegue desenvolver o teu pilar da técnica de corte da barba. Tu não vai conseguir. Olha só, tu não vai conseguir. E quem já tem o dinheiro, né? Pô, já tem o dinheiro guardadinho antes de começar o curso, antes de escolher o curso, tem gente que faz isso, já compra o equipamento. E muitas vezes vem tudo errado. Até mesmo quando tu recebe uma folhinha antes de materiais, toma cuidado, que muitas vezes a folhinha de material não está de acordo com o que o professor pensa. Então, toma um pouco de cuidado. A gente sempre prioriza dentro dos nossos cursos, as primeiras aulas serem sobre equipamentos. O que que tu precisa comprar, o que que tu tens que analisar pra que o aluno, ele realmente vá lá e compre o material da forma correta. Então, muito cuidado. Esse é um erro comum e que tu não pode cometer. Beleza? Isso vai influenciar toda essa tua questão, essa tua caminhada pro 5 barra 5. Não pode ser barrada por uma coisa boba, né? De, tipo, gastei 800 reais, material todo errado, não consigo executar as técnicas, e aí sou um barbeiro ruim, não dá, não vou conseguir e tal. Nunca vai chegar no 5 barra 5 se tu não comprar o equipamento correto. Então, meu amigo, para, pensa, primeiro escuta o teu professor, vê quais são os materiais corretos, aí sim tu vai lá, investe o dinheirinho. Vai investindo aos poucos, né? Num curso online tu consegue fazer isso. Pô, tenho dinheirinho agora esse mês pra uma máquina. Comprou a máquina. O curso vai estar lá pra tu assistir mesmo? Não tem problema. Pô, no outro mês sobrou um dinheirinho, né? Difícil sobrar, mas consegui guardar um dinheirinho pra uma tesoura. Compre uma tesoura. Vai comprando aos poucos até tu ter todo o teu equipamento, e aí sim começar da maneira correta. Ao invés de já se apressar, comprar aquele equipamento ruim e tal, que não vai funcionar. Tem gente que compra o equipamento até mesmo sem alavanca, a máquina. Putz, a máquina sem alavanca pra tu fazer um degradê, por exemplo, é praticamente uma missão impossível. Beleza? Então fica a minha dica aqui pra ti pra não comprar o equipamento antes de começar a trabalhar como barbeiro. Beleza? No mais, galera, um grande abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.